Música Ela me falou que é rei de bebida Que é bala, canquita, na pista, na pista Eu falei bebê e tô tomando uma galinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Quando o cumprinho, quando tá acontecendo Ela deixa o bode, quando leve, beba o cabarate Veziguade, veziguade Eu me contado, cabarate, só tem pouco de acorda Veziguade, veziguade Eu me contado, cabarate, só tem pouco de acorda Veziguade, viziguade Eu me contado, cabarate, ela se repartar Ela me falou que é rei de bebida Que é bala, canquita, na pista, na pista Eu falei bebê e tô tomando uma galinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Eu me contado, cabrinha, só tem pouco de acorda Veziguade Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha Que hoje tem 17, tá filho de cabrinha